Aconteceu hoje o encontro sobre o exercício de perspectiva estratégica no âmbito da elaboração de novo quadro do Programa de Cooperação 2023-2027, organizado pelas Nações Unidas de Cabo Verde em Cabo Verde e o Ministério das Finanças, através da Direção Nacional do Plano. À margem deste encontro, o Ministro das Finanças, Olavo Correia, garantiu que a missão do Governo é ter uma nação democrática, inteligente, digital e empreendedora, com oportunidade para todos, sem pobreza extrema e com redução substancial da pobreza absoluta. De acordo com o Ministro, também é preciso investir na resiliência da economia cabo-verdiana, na sua diversificação, passando pela economia azul, verde e digital, para além do turismo. Apostar na capacidade de empreendedor da nação cabo-verdiana no país e na diáspora. Apostar na resiliência da economia cabo-verdiana, apostar na diversificação, passando para a economia azul, para a economia verde, para a economia digital, para além do turismo, mas, sobretudo, apostando no capital humano. O diferencial de cabo-verdiana em relação ao mundo tem a ver com o capital humano. O capital humano é que será capaz de fazer a diferença no turismo, na agricultura, na economia digital, nos transportes, em qualquer outro setor de atividade econômica. Por isso, a qualidade do sistema educativo, do pré-escolar ao ensino básico, secundário, ou ensino universitário, passando pela formação profissional, tem de ser uma função de qualidade e de altíssima qualidade, porque daí depende o futuro de cabo-verdiana. Nós, 2030, tendo de ser uma década de aposta no capital humano, de 2020 a 2030, e de reformas para permitir que cabo-verdiana consiga ter uma economia resiliente, uma economia empreendedora, uma economia competitiva, mas também ser um país que cresce a taxas elevadas de 7% ao ano, que cresce para combater a pobreza extrema e para reduzir a pobreza absoluta. Por sua vez, a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Graça, lembrou que nessa caminhada até 2030, Cabo Verde conta com desafios internos e externos, por estar a recuperar de uma pandemia e confrontando com uma situação de guerra na Europa e com impactos em muitos países. Nós estamos aqui a traçar, e foi esse o exercício, traçar o Cabo Verde em 2030, com os ganhos que foram alcançados, numa perspectiva de olhar para a frente, para depois ver os passos que se deram nos diferentes anos para se lá chegar. E relativamente às metas do capital, do desenvolvimento do capital humano, a igualdade de género, o acesso e o alargamento do ensino pré-escolar, ensino primário e secundário obrigatório, enfim, são todas as metas que temos muito presentes, nós também, quando estamos a fazer o planeamento do próximo quadro das Nações Unidas, para 2023-2027. O encontro foi organizado pelo Sistema das Nações Unidas e contou com a presença dos representantes dos diferentes ministérios, das Câmaras do Comércio da Universidade de Cabo Verde e outras instituições parceiras do governo.